Fala galera, hoje eu vou ensinar como é que tira o lag do seu minecraft, assim você tem que tentar seguir essas instruções e também vou ensinar como é que você instala o optifind com modforge e sem modforge. Primeiro eu vou mostrar como é que se instala com o modforge, você vem aqui e vou baixar aqui a versão 1.7.2 do modforge, que ele originalmente é um installer, deixa eu baixar, deixa eu ver, ainda tem que baixar, e o optifind que está aqui, você baixa a versão necessária para você, aqui tem a 1.7.4, 1.7.5, a 1.7.2 está aqui ó, old versions, você abre aqui e vai estar aqui ó, você clica em download aqui. Não cara, eu não quero questões. Ah, pronto, já baixou aqui, agora eu vou arrastar para minha área de trabalho para mostrar aqui o tutorial. Agora vamos lá, você executa o modforge, pronto, agora que apareceu aqui, você seleciona install cliente. Ele vai aqui baixar todas as pastas necessárias, pronto, agora que ele já baixou todas as pastas necessárias, é só você clicar aqui e executar o seu Minecraft. Porque ele vai atualizar algumas coisas, ah não, na verdade ele só vai atualizar poucas coisas. Então agora, você seleciona o comando do Windows, R, que vai aparecer essa parte. Você digita %appdata % Clica aqui que ele vai aparecer a pasta do Minecraft. Você entra no Minecraft, vou criar aqui a pasta mods, mas não é necessário, se você quiser executar o seu Minecraft, ele vai fazer a sua pasta sozinha. Aqui ó, você pega o Optifine e arrasta para dentro da pasta mods. Deixa eu abrir, vou dar um ctrl, vou copiar aqui, vou colar aqui, pronto. Já colei lá, agora é só eu executar o Minecraft, cada Minecraft está aqui. Assim eu quero escrever. Pronto. Provavelmente para vocês apareceu a tela preta, porque era o bot para executar como administrador, que é uma das formas para tirar o lag do seu Minecraft. Agora deixa eu selecionar, você seleciona o perfil forte, clica no meu caso, e pronto. Só rodar que ele vai aparecer. Pronto, agora que abriu o Minecraft, é só você clicar em Options, Video Settings e regular tudo para o gráfico mínimo, que seria Fancy. Você diminui a renderização para mínimo, que seria no Tiny. Você deixa em limited, que é nova funcionalidade. Antes deixa eu tirar essa porcaria de som. Pronto. Agora, você tira View Booblings, que seria a movimentação da câmera. Deixa OpenGL Fast. Desliga as nuvens, porque a nuvem é mais larga. Você deixa o brilho no máximo, porque é melhor para gravar vídeo e jogar, você consegue chegar melhor no ambiente. Escala, você deixa em... Opa, cadê? Cadê escala? Aqui, pronto. Você deixa em normal. Flog, você deixa em Fast. Smooth Lighting, você deixa em Minimum ou até mesmo Off. Você diminui isso daqui para o mínimo. Pronto. Agora, vamos em Detail. Em Detail você deixa... Você clica uma vez em cada um, que vai deixar tudo em Fast. Ó droga. Aqui, Fast. Pronto. Se você quiser, você pode também desativar algumas coisas, como chuva e neve, que são umas coisas que dão muito lag. Você pode desativar estrela. O... O céu, né? Acho que isso daqui é o céu. Você pode desativar... Não, isso daqui não pode desativar. É, eu acho que era só isso que dava para... Aqui. Outra coisa. Dá para desativar. Pronto. Agora, em Animation, você clica tudo Off e OK. Isso vai aumentar bastante o seu FPS. Eu gosto de deixar aqui em 70. Não mudou quase nada, mas... Para mim, muda bastante. Agora, vamos para a próxima parte, que é como instalar o Optifine sem o Forge. É só você clicar aqui no Optifine, que ele vai abrir Installer. É só instalar e pronto. Já instalou. Pronto. É só você entrar. Vem aqui, peraí, deixa eu carregar aquela parte. Pronto. Aqui, carregou. É só selecionar o Optifine, que ele já veio automaticamente e clicar Play. Agora, vamos lá, mexendo na configuração do seu computador. Você vai nesse arquivozinho aqui. Eu esqueci o nome desse arquivo. Em meu computador, você clica direito do mouse e clica Propriedades. Ele vai abrir essa parte onde tem a informação do seu PC. Aqui no meu caso é o i3, 12GB de memória RAM. Dessa vez está 64 bits. Essas coisas bem normais. Não mais. E aqui é o sistema operacional. Aqui para vocês verem o meu... Opa! Ali embaixo eu era para cobrir. Pronto. Porque aquilo lá é minha chata. Aqui, configuração avançada do sistema. Você vem aqui, clica aí. Pronto. Você vai abrir essa telinha aqui. Se em desempenho, você vai clicar em configurações. Pronto. Agora é só você deixar... É... Ele vai estar por outro digital nesse. Para você deixar... Assim, com melhor desempenho, você quer aqui. Ajustar para obter melhor desempenho. Mas eu, no meu caso, eu deixo personalizado para... Porque eu, na hora de editar miniatura, etc. Eu preciso ver o que que tem na imagem. Então eu preciso ver que é aqui, ó. Fechar. Achei! Aqui, ó. Mostrar miniaturas em vez de ícone. Pronto. Só isso que você deve aplicar. Se for no meu caso, eu pico aplicar que ele vai carregar tudo. Pronto. Já está configurado. É... Espero que vocês gostem desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, por favor, compartilhe esse vídeo. E obrigado por quem assistiu até o final e até a próxima.